Oi gente, estamos aqui mais uma vez pessoal, está ventando um pouquinho, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que está aqui onde a gente mora, na nossa região aqui, a seca aqui está difícil, gente, aqui é 8 horas da manhã agora, tratei das criações bem mais cedo hoje, devido 8 horas, gente, o sol já está muito quente, a seca aqui está terrível, acho que vocês têm visto aí, quase que em todo o estado de São Paulo, muita queimada, gente, aqui já não está nem seco mais, está tudo torrado, tudo marrom, a fumaça tomando conta de tudo, e muita gente aí a gente vê na cidade usando até máscara, graças a Deus aqui, devido ter bastante ainda, muita árvore, bem arborizado, então isso daí tudo ajuda no nosso ar a ter um ar mais puro, um ar mais limpo, mas mesmo assim, gente, tem dia que está difícil, tá? Então, como eu já falei para vocês, aqui são 8 horas da manhã, gente, mas o sol está muito quente, está dando aqui 42 graus, hoje a previsão é para 43, as criações ficam, gente, que não sabem aonde ficar de tão quente que está, porque até, mesmo estando na sombra, o ar, ele está muito quente, as criações ficam desassossegadas, não tem lugar bom para elas, elas vai num lugar, vai no outro, dá até dó, tá? Olha aqui para vocês, é a situação que está, gente, a seca está muito grande, muito grande mesmo, agora de manhã, as plantas estão assim, mesmo a gente estando aguando, né, elas estão verdes, e parece que está tudo bem, mas no meio do dia parece que estão tudo mortas, Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, e você que está chegando neste momento no nosso canal, seja muito bem-vindo, tá? Se inscreve, vem acompanhar a gente aí, um pouco da nossa vida aqui na roça, pessoal, tá? Das nossas plantações, das nossas criações de galinhas aí, né, que nós temos uma criação de galinhas e, às vezes, a gente mostra um pouco da nossa roça também, né? Então, como eu estava falando para vocês, a situação está bem difícil, muita gente aqui perdendo as criações, devido a não ter pastagem e nem silagem, nem cano, a gente não está tendo nem para comprar. As pessoas estão buscando de longe, quem tem condição de buscar, quem não tem condição de estar buscando, além de estar comprando, a alimentação, quando encontra, está muito caro, né? Porque já não está tendo, muita gente está perdendo as criações, né? Quem pode buscar, quem pode comprar, compra, paga um veículo, um caminhão, vai estar buscando longe, né? Mas quem não tem condição, gente, acaba perdendo as criações. A gente tinha aí um pouquinho de silo, já acabou o nosso silo, e a gente tem um pouquinho de cana no fundo do sítio, mas nossas criações são poucas, né? E a gente vai aí controlando, né? E esperando aí que logo Deus manda chuva para nós também, né? De manhã está assim, gente, ó, para vocês verem, está bonita, está viçosa, está sendo irrigada, ó, a mangueira está aqui, ó, tá? Esses aqui são alguns pés que a gente tem aqui no meio da pitaia, ó, alguns pés de abóbora, e de manhã está assim. Mas quando é lá para as duas horas da tarde, gente, parece que está morto, dá até dó, dá até dó. Está verde, por quê? Porque está jogando água, ali, ó, para vocês verem, ali tem o cano de irrigação, e está jogando água aqui, porque se a gente não estivesse jogando água, gente, já tinha, já tinha secado tudo. Dá dó de ver as plantas, gente, as plantas perecendo, as criações perecendo por falta de água, né? A água é vida, né? E nós precisamos muito dela, né? Pedir a Deus, ir para Deus mandar chuva para nós, mas a gente não pode parar, né? Tem que continuar firme, trabalhando, lutando pelo pão de cada dia. Deixa eu mostrar para vocês ali os frangos, como que eles ficam. Estou indo ali, vou mostrar para vocês os frangos, gente, agora de manhã, como que eles estão, e vou mostrar depois, à tarde, também, como que eles ficam. Ah, Marlene, mas por que vocês estão mostrando isso? A gente sabe que em todo lugar está assim. Deixa eu fechar a porteira aqui. É só para vocês terem uma noção, pessoal, tá? Só quero mostrar para vocês como que as coisas estão aqui. Eu sei que isso está em todo lugar, né? Eu sei que está em todo lugar assim, está difícil, né, para todos. Mas, para vocês verem como que está a nossa situação aqui. Não é fácil, né? A gente tem que ter muita persistência, tem que ter muita força de vontade, né? Para dar continuidade a tudo, né? Vamos lá ver como que está lá. Agora, de manhã, eles estão bem, estão tudo se alimentaram, estão tudo tomando água. Colocam água fresca, né? E no meio do dia tem que fazer isso novamente, gente. Agora, de manhã, está assim, ó. Estão tudo espalhados. Aqui tem o pé de limão, gente. Olha para vocês verem. Agora, eles estão assim, ó. Aqui tem o pé de urucum e aqui tem o pé de carangola. Então, eles estão tudo espalhados, gente. Eles ficam bem espalhados, tá? É bastante frango. Eu acho que eu estou em torno de... Entre já no ponto aqui, ó. Chegando no ponto de abate. E pequenininho, gente, menorzinho. Eu acho que eu estou aí com uns 300, tá? Cedinho, como que está, e vou mostrar mais tarde também. Olha aqui. Aqui o Oswaldo buscou uns capim lá na roça, gente, ó. Ele está carpindo lá, né? As ruas de café. Aí ele trouxe e joga aqui. Joga lá para os frangos, joga aqui para as galinhas. Elas ficam aqui na sombra, né? Porque aqui tem a sombra do pé de tamarino, ó. Então, é a sombra que ela fica aqui de baixo. Aqui é um pouquinho mais fresco, né? E assim a gente vai lutando aqui. Graças a Deus o tempo deu uma mudada, né? Falei para vocês que ia mostrar no meio do dia. Comecei a gravar cedinho, né? Ia mostrar no meio do dia como que estava as plantações. Então, é como que fica, né? Na hora do sol quente. E as criação, gente, tudo escondido, né? Elas não estão conseguindo ficar nem debaixo das árvores. No caso aqui o sorango que eu mostrei para vocês. Mas graças a Deus, quando fui lá para o meio do dia, uma hora mais ou menos, o tempo começou a mudar. Não choveu, deu algum chuvisqueiro na cidadezinha aqui perto, né? Aqui não choveu, mas já deu uma boa refrescada. Deu um pé de vento. Eu precisei de sair, gente, ó. Deu um pé de vento bem forte. Olha o que é a folha aqui. Teve muita folha, foi muito vento, né? Mas graças a Deus deu uma boa refrescada. Vamos ver o sorango como que está. Mostrar novamente para vocês. Ah, gente, deixa eu falar aqui para vocês. Como eu falei que eu saí, né? A gente estava muito quente, né? Na parte da manhã. E a gente saiu. E a hora que a gente vinha voltando, teve muita queimada na beira do asfalto, né? E eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês verem a situação, pessoal. A gente teve que ficar parado, esperando um bom tempo, né? Até a pista ser liberada, né? Para a gente poder passar. Porque o fogo estava dos dois lados, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada de grave, assim, com veículos, né? E a gente passou, né? E chegamos tudo bem. Graças a Deus, né, gente? Porque está bem difícil, tá? O vento trouxe folha, gente, ó. Olha o que o vento faz. Ele traz folha. Olha como que traz folha. Até folha verde, ó. Para vocês verem como que ventou forte, as folhas verdes são rancadas, né? Essas folhas aqui são tudo folha ali do Urucum, gente. Mas cai aqui também folha da... A frangaiadinha aqui, ó. Cai aqui também folha da seringueira. Olha que lindo. Olha que bonitão, gente. Provavelmente eu vou deixar ele... Talvez eu deixe ele para galo, tá? Ele vai ficar muito bonito. E estão espalhados, pessoal. Estão espalhados. Eu falei para vocês que no meio do dia, gente, quando está essa quentura, eles entram dentro das baias, né? As baias que estão abertas. Ficam todas dentro da baia. E eles não conseguem ficar nem na sombra, gente. Aqui hoje, deu 42 graus. Então, está aqui, ó. Estão tudo espalhado a meninada aqui. Eu vou lá pegar um pouquinho de milho, gente. E vou jogar aqui para eles. Para vocês verem como que eles gostam, tá? Né, meninada? Ali eu tenho bastante. Vou lá pegar um pouquinho de milho e vou jogar aqui para eles. Olha aqui, ó. Olha para vocês verem como que eles amam, gente. Deixa eu jogar aqui para eles. Tati, tuti, 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 tuti. Estão se achegando É bom gente fazer isso Que eles vão acostumando A comer o milho Mesmo que eu coloque Milho, que era de milho Nos comedoros Principalmente a tarde Se já não tiver mais alimentação Lá nos comedoros A gente jogando milho aqui Eles se alimentam bastante de milho É que eu já tinha tratado Já no meio do dia Mas aqui Eles vão chegando e vão se alimentando Tem frango aqui espalhado para todo lado Pessoal Ali o Oswaldo joga mandioca Para eles E eles ficam ali bicando A gente só não pode dar muito Mas de vez em quando Deixar para eles ficarem bicando é bom Então é isso aí Abraços a todos Até a próxima Tchau, tchau Estamos parados na pista Gente Mais um Estou queimado ali Tchau 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 Tchau